Eu sou fotógrafo profissional há mais de 12 anos e eu trabalho com fotografia de moda. Eu já fiz mais de 700 campanhas de moda em uns 900 ensaios da minha vida, é coisa pra caramba. Meu nome é Taka e hoje eu tô aqui porque pediram pra eu fazer uma coisa muito legal. Analisar as dicas de fotografia que tá rolando no TikTok e dizer o que é legal, o que não é legal, o que é estranho, o que funciona pra mim, o que eu usaria e o que eu não usaria. Então vamos lá, desafio aceito, TikTok na mão, vou pegar aqui algumas coisas que eu separei. Não sabe o que fazer na foto, eu não gosto de pose, mas enfim, costa alongada, o bumbum ficou pra dentro, não funciona. Mas enfim, fazer o que? Tá, vamos ver. Primeira pose, mão no bolso, beleza, normal. Segunda pose, mandando direção à câmera, deixa eu dar mais uma olhadinha. A terceira é aquela, a cintura foi muito pra frente, fica muito larga embaixo e muito fina em cima. Fica meio triângulo. Mas a primeira pose que ela mostrou, sabe o que acontece? Tem uma orelha pra fora ali no cabelo que me deixa que eu renda um nervoso. Segunda pose funciona, bem blogueirinha, perdeu o brinco. E a terceira, cintura pra dentro. Essas são poses bem básicas, nada demais. Se você nunca viu nada parecido, até que funciona. Vamos pra segunda. Como tirar fotos espontâneas. Muito falsa, muito falsa, sorrir travado não dá, isso aí. Respira, fecha os olhos, pensa em coisas engraçadas, finge que você tá rindo como uma pessoa. É, mas continua meio falsa ainda. Tudo bem que ela leva jeito, tá? Mas eu quero ver uma pessoa que nunca fez isso na vida, fazer isso, ficar ainda sem jeito. É difícil, não é fácil, tá? A pessoa leva jeito. Eu gostei, gostei das dicas, mas assim... Não é fácil pegar uma pessoa que nunca fez isso na frente, nunca olha pra... O problema é o seguinte, ó. Quando a pessoa vai fazer uma selfie, vai se gravar, ela fica se criticando o tempo inteiro. Então, se fosse a câmera ao contrário, ia ser melhor. Olha só, fotos de produto com cartolina. Dobre cartolina, prenda os lados. Funciona, tá? Bota um espelho embaixo, cria o reflexo. Tá no sol, o sol vai entrar a luz pela cartolina e vai ficar bem bom. Gostei do enjambre, tá? A fotografia é enjambre, tá? Num menor grau ou no maior grau, é enjambrar coisas. Gostei dessa dica? Se você tem um pequeno negócio que vende bijuteria, vende pequenas coisas em casa, faça. Botar uma coxinha, botar um brigadeiro, uns doces aí vai ficar fera. Gostei da dica, improvisou bem, só que não pode chover, né? Choveu, ferrou. Dica de pose para fotos sentadas no chão. Tá, tá, pose 1, pose 2. Na verdade, você tem que esquecer pose, gente. Você tem que ser vocês. Pose faz você fazer a mesma coisa sempre. Pose funciona só para isso aí. Você não vai ser você, você vai ser algo montado. Trabalha o movimento, caminha, dá um pulinho, pula o meio fio, desce uma escada, sobe uma escada, vai ficar muito mais rico. Funciona, mas é só um negócio estático. Vamos ver. Galera, não sei se vocês conhecem. A gente usa muito do iPhone, por exemplo, aqui na foto normal. Vai fazer a foto panorâmica, né? E a pessoa vai ficar congelada. Sim, já conheço essa técnica. Deita o celular e vai. Funciona, mas tá vendo que todo mundo parado do lado? Porque se não tiver parado, vai dar treta. Como ficaria? É legal esse truque, tá? Mas a pessoa tem que saber o que tá fazendo, senão não vai funcionar. Eu achei que era a mesma pessoa sentada lá no negrão, mas é outra? Não, funciona. Eu usaria, tá? Como ensinar alguém a tirar fotos melhores de você? Posicione-se a favor da luz. Nem sempre. Até porque a pose da pessoa tá lá no cara, ó. Vamos ver se ela vai ficar na sombra agora. Se vai ter sombra dele nela. Já mudou. Na verdade, eles demoraram muito e o sol foi embora. Eles já estão na sombra. Então ela não tá mais a favor do sol. Já furou o esquema. Vamos alembrar um solzinho no rosto. Mas tudo bem. A ideia de ficar ali virado pro sol, se não tiver... Olha como o sol marca bem a olheira. Vai funcionar. Mas legal. Ô, gostei da dica do ponto médio do corpo, tá? O celular podia estar mais baixo, mas tudo bem. Onde posicionar o celular pra tirar foto? Vamos ver. Dentro de um copo. Dentro de uma fita durex. Cadeira. Só na gambiarra, né? Normal. Gostei das dicas. O problema é você viajar, né? Sem ter isso. Tirar foto em casa, vai. Olha lá. Altura da cintura. Gostei, tá? Meio corpo. Olha lá. Manda bem, hein? Ideia de pose pra foto. Meu. Pose, pose. Não aguento mais pose. Olhando pro lado. Mão no bolso. Arrumando o cabelo. Puxando a camisa. É um clichê que isso... Assim, ó. Já vai vendo. Pose é clichê. É clichê. É fazer o que os outros fazem. É fazer o que os outros fazem. É não ter identidade. É não ter personalidade. Não trabalha pose. Se tu não soubesse, não começou do nada, faz uma pose aí. Mas escapa disso. Escapa disso. É a pior coisa do mundo. Lá vem. Não, por quê? Tava legal. Ah, tá. Os terços. Muito bem, querido. Arrasou. Ah, foi só essa a dica? Olha, a primeira foto tava legal, tá? Se ele ficasse bem posicionado no meio dos prédios, já tá boa. Acho que até piorou a foto. Mas enfim. Eu acho que eu preferia aquela, ó. As pernas bem retinhas e ele no meio do prédio. Vai ficar legal. Porque ele tá numa calça jeans azul. O prédio tem azul. Vai ficar uma cartela boa. Daí ele meteu um preset que moeu com tudo. Enfim. Gostei do grafismo que tava. Não sei porque ele não gostou. Não gostei assim. Entortou a escada. Entortou tudo. Vamos ver. 2x. Beleza. Um zoomzinho. Muito bem. Arrasou. Gostei da dica. Gostei da composição. Gostei do céu. Mas também na Europa deve ser isso, né? Difícil você ir pra lá e não apontar o lugar pra qualquer lugar que sai foto linda. Só que tem um problema. Olha o cabelo na frente do rosto. 1, 2, 3 e... Tchibum. Sumiu o rosto dela. Peguei. Só tem o nariz pra fora da foto. Não adianta ir pra um lugar lindo, maravilhoso, incrível. Usar uma roupa linda, maravilhosa e esquecer desse detalhe. Você foi a foto. A dica fica, mas a foto... Truco para tomar fotos melhores. Fotos. Ah, de baixo pra cima, com o celular virado. Mas tava bonito o grafismo, cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou até virar meu celular aqui pra entender. Ah, essa calça amassada puxa pra baixo, pelo amor de Deus. Pontinha do pé. Legal. Mas, ó... Vou falar uma coisa pra ti, tá? Nesse ângulo aqui, ó. 1, 2... Aí. Vou um pouquinho pro lado, querido. Deve ficar um grafismo tão bonito das linhas fechando no horizonte. E esse cara aqui, vamos ver. O que que esse cara vai inventar? Gambiarra, né? Tem que ter gambiarra. Sem gambiarra não funciona a fotografia. Uou! Vai criar um... Uma foto mais dramática, é isso? Muito bem, tá? Gostei? Olha aí. Só que assim, ó. É uma luz difícil de controlar. Dá uma olhada na sombra que vai dar o nariz dele nessa foto. E vai dar o nariz de qualquer um, tá? Chega a trancar a luz no olho esquerdo dele. Olha lá. É, luz dramática não é pra qualquer um. Olha a sombra no nariz. É complicado. Não faria. Nem a pau. Acaba com a pessoa. Opa, essa aqui é estilosa. Ah, uma pose mais fashion. Porém, ficou sem mãos. Perna pra frente, mão pra trás. Deixou a base do corpo forte. Usa muito. Ah, aqui ela leva jeito. É fácil, né? Bem esguia, bem fininha. Vamos ver. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ah, tá, 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 tá. Foto com longa exposição. Tu utiliza o live, o live photos. E aí na edição você consegue fazer o bounce ali, o long exposure da foto. E fica ela só e atrás tudo borrado. Isso funciona, tá? Bem legal. Mas tu tem que ter o iPhone, né? Top essa dica. Ainda mais se foi em Nova York como ela tá. Vamos ver. Mas olha aí que legal. Só que assim, ó. Pra fazer isso tem que ter muita luz. Se não tiver muita luz, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso que ele falou ali da exposição. Se não tiver uma velocidade rápida no modo profissional. Olha lá, ó. Ele tá um pra... Ai, não consigo ver direito aqui. Porque tem o texto em cima. Enfim, o ISO lá em cima. A velocidade lá em cima. Pra poder congelar a pipoca enquanto cai. Esse cara é profissional, tá? Ele tá brincando com o celular. Mas esse cara é profissional. Ah, um super truque de fazer reflexo com a tela do celular. Olha aí. E aí tem um Photoshop, né? Olha aí. Pra fazer uma pós-produção bem... Olha que são profissionais, né? Olha aí. Legal, mas... Só pra aparecer aqui no... TikTok. Porque não tem muito. Olha aí. Vamos ver essa aqui. É legal. É bonitinho. Mas quem que pagaria pra fazer um ensaio assim, gente? Olha aí. Não sei quem pagaria. Nem a pau faria isso. Nossa. Sem contar a pós-produção. Já não é uma foto incrível. Mas tem uma pós-produção terrível. Olha aí que legal. Ah, legal essa aí. Opa. Comida. Luz da janela. Profissional. Esse cara é profissional. Aumenta o speed. E vai jogar um gelo pra congelar o leite voando. Olha só. Um, dois, três e tipo um. Legal, né? Só que tem uma pós pesada aí. Não esquece disso. Bem legal. Ei, gostei, tá? Então... Achei as dicas legais. Algumas são mais simples. Como as das poses. Se você tá começando e nunca fez, é legal. Tem umas pessoas que tem mais jeito. E tem uns caras que avacalham na pós-produção, né? Então... O grande... Acho que o grande desafio é você saber o quanto Photoshop as pessoas metem nas fotos. O quanto a luz elas têm. Mas assim, ó... É uma fotografia mais fun, assim. Não leva tão a sério. Deu certo. Deu, não deu, não deu. Esquece pose. Trabalha com o seu corpo. Trabalha com o seu sorriso. Não pensa em foto. Não pensa que você tá fotografando. Pensa que você tá falando com o teu corpo. Pensa que você tá se movimentando. Pensa que você tá andando, caminhando, subindo, descendo. Pula com o seu celular. Porque você vai ter fotos muito mais espontâneas. Vai lá. Faz isso. Segue essas dicas. Que tu vai ver que vai funcionar melhor. E não esquece. Se você quiser ver mais conteúdos como esse. Se inscreve no canal. Ou então acompanhe no TikTok ou no Instagram. Pelos links aqui da descrição. Fechou? Até o próximo vídeo.